Música Termina um vídeo e já começa outro, tá? Aqui, ó Já está botando a roupa, né? Olha só Olha só, bem peitadinho que está, né? Que lindo que está E o Valentim? Vem cá, Valentim Bem comportado com essa criança, né? Ainda bem que são bem comportados As crianças, né? Ai, 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 ai Quase que deu uma deixada Ainda bem que o Vitor deixa Para a mamãe penteada Olha como é comportada Essa criança, né? Vamos saber Como é comportada Essa criança É um anjinho, né? O abençoado, não é isso? É, abençoado, né? Só tem que amarrar Para botar perfume Vai, tu já almoçou Aqui, tu está pegando a colher Ai, não, não Não, não, não Ai, 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 ai Meu Deus do céu Não tem um minuto De sossego Nessa casa Não tem um minuto De sossego Nessa casa Ei Ó Ó Ó Dois estão com maiô azul E oitava de maiô branco Onde é que tu vai, Vitor? Ainda bem que são tudo comportados Essas crianças, tá? É Parece aqueles Aqueles Japoneizinhos, né? Tudo comportado Tudo Tudo É Tudo certinho, né? Bem certinho As crianças, né? Bem comportadinhas Que são as suas crianças, né? Dá esse beijo pro pai Dá um beijo pro pai Dá pro pai esse pente Sim, 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 sim Sim, sim, sim Vitória, pede pro Vitor me dar o pente Fala aí, pede pra ele me dar o pente Isso Dá o pente É Tu vai me dar o pente? Não Dá o pente Dá o pente Dá o pente aqui pra mim Ó, Totoquinha tá fazendo Fazendo sucesso aqui, ó Tem que agradecer de novo Que nos deu a Totoquinha Jamais eu tenho uma ideia tão boa assim É Recomendo a Totoquinha Não só pra uma criança Mas pra três também De vez em quando Dá uns pega nessa Totoquinha, né? Ei É pra te pentear, Vitor Não é pra te despentear Mãe fez Te deixou tão bonitinho Dá o pente Dá o pente Com o teu crossfit Como é que faz a Totoquinha? Ah, tu já aprendeu a desarmar também É Já vi que tu desarmou Não Não Não, 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 não Olha lá Olha lá A cerquinha já era Olha lá Ih, meu Deus Ah, tá, né? Ah, tá, né? Ah, tá Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não se tem um minuto De sossego Nessa casa, né? Não tem um minuto De sossego Nessa casa Você tá dançando, né, Vitor? Amassaram o Vitório Veja, ó Ah, isso aqui Deu outro presente legal Que nós ganhamos, né? Ó, esconde isso aqui Antes que eu destruo É Oi Oi, Vicente Tudo bem com o Tico? Estamos começando o vídeo novo Aí, ó O que é que o pessoal tem que fazer, Vicente? Vicente, vem cá Olha aqui Não, tem que falar de novo É outro vídeo Ah, tá O que tem que fazer? Tem que se inscrever no canal Deixar o like Ativar o sininho Compartilhar pra todos Ih, compartilha Como é que é o like? Assim? Ei, conta pra nós aí Que caiu dois dentes Essa semana tua Ei Ei, né? Ô Não podia botar Olha, escova de dente Pra as crianças Amanhã Amanhã não Segunda 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 Eles começam Vamos experimentar o chinelo novo Ô Nós somos o Humberto Carreiro, né? Vamos botar aqui nesse vídeo, meu anjo Você, gente da montanha-russa comigo O corajoso O corajoso É só experimentar pra mãe poder Ah, tá A gente vai conseguir tirar daí depois A gente vai conseguir tirar Ó É do Brasil esse chinelo Vinte e dois Vinte e dois é um número bonito, né? O chinelo Mais 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 Ei, olha lá Olha lá Tem que ser vinte e três pra ele Tá aí Não dá pra deixar pro Vitor O Vitor Que número? Vinte Não, não vai dar, né? Vinte e oito Não, não vai dar, né? Minha mãe Olha que querido que ele é, né? Vinte Mamãe Aonde a mamãe tem que sentar, Vitor? Valentim Mostra pro papai onde é que a mamãe vai sentar Hein? Vem, vem colocar Aonde é que senta A mamãe vai sentar, Vitor? A Valentim Papai Papai Dá aqui pro papai isso Vamos ver se tu vai gostar do chinelo Só vou colocar o teu Quer tirar? Quer tirar? Fazer certo? Isso é Mas vai ficar pequeno logo, logo, mano Sim, mas é só pro verão, não é só pra ir pra escola Ai, que fácil Que não é esse, hein? Que não vai, acho que ele pode trocar os dois ali E por que tu arrancou as etiquetas, então? Ah, eu posso levar assim Não dá pra experimentar com etiqueta Elas são grudadas Ainda bem que ele é bem comportado Pra deixar botar o chinelo, né? É, é do talentinho Pode trocar Pode ter trocado hoje ainda ou amanhã? Eu posso ir lá trocar hoje É no Gias que eu comprei O dos dois vai ter que ser a 23 Ou eu faço o seguinte Eu já fico com essa 22 pro Vitor Troco pelo meu 23 E compro mais uma 23 É, é muito, é muito chinelada, né? Ai, não tem um minuto de sossego, né? Minuto de sossego E olha só, gente Um dia bonito desses aí E nós em casa Em vez de estar na praia, né? E a gente tinha bastante coisa pra resolver Tem bastante coisa pra resolver, é isso Por isso que a gente não foi pra praia Não é só a cabeça rachada Ei, cuidado do dedo Chama o Valentim Chama o Ana Vem, vem pra cá, Valentim Vem, Vitor Vitor e Valentim Os dois pra cá, já Vamos pra dentro Tá, vamos lá Vamos lá Vamos tirar o chinelo Vamos tirar o chinelo Só um pouquinho, pessoal Que eu vou ter que botar a cerquinha aqui de novo Só um pouquinho É, dá pra mamãe ir ao chinelo Ei, nós vamos ter que trocar o chinelo aí Não põe mais Só o do Vitor vai ficar Não, vai ficar dois Esses dois que estão na vida Falar aí O que que eu vou fazer? Vou deixar esses dois E vou pegar aquele lá Vou trocar Por um vinte e três Vou pegar mais um Vinte e três Isso aqui é fralda suja Você tava bem penteadinho, né, Vitor Valentim? Não Hein? Não dá, né, Vitória? Não Não dá Não, lá pra rua não Não, volta Volta aqui Volta Meu Deus Meu Deus Não tem um minuto de sossego Volta aqui Volta Volta É Levou Levou um xingando a mãe, né Levou um xingando a mãe da japonês Hein? Tadinho Papai, só um pouquinho Pronto 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 Papai tá aqui Papai acolhe, né Papai acolhe o neném Tá, chega Vamos parar de chorar, né Tu não ia ficar aqui Não vai mais ficar com o pai Não vai mais ficar com o pai Ei, olha Separa direitinho o chinelo aí, mancha Não, esses dois já separei Ele não vai trocar Esses dois vão ficar Ah, esses vão ficar? Esse aqui eles podem destruir Tá virado, Vitor Tá virado Também vocês querem botar o chinelo virado Não dá certo, né Ó, esse é desse pé Desse pé Não, esse não é desse pé É desse pé Não dá aí, Vitorio Não dá É nesse pé Nesse pé aqui tem que botar esse Isso, sim Vai Não, tem que botar o dedo no meio aqui, ó É, não O pai vai deixar você se virar sozinho Porque fazendo todas as vontades de vocês Aí vocês não vão aprender a fazer Não, eu não vou fazer Não vou colocar Não vou colocar É, botou virado Esse teu outro pé, Vitor É, tu botou virado Não é esse lado, Vitor A gente aprendeu a abrir a porta da área de serviço Chavei a porta da Sai de dentro da máquina Sai Quando é que ele entrou Eu tô fazendo Mamãe tá fazendo morango Metade do morango a mãe deixou lá no lixo O que é que tá fazendo podinho Tá machucado O que é meu filho? O que é meu filho? Ha Meio escalou Ha Ha Acho difícil Deixa a sombra bater lá Aí a gente vai Eu vou lá embaixo Mas meu filho, o pai não tá em condições agora Muito quente Desde o final da tarde A gente pede pra ligar a luz lá embaixo Vamos sentar lá Vamos sentar lá Vamos lá comer morango Vem, Vitor O Vitor não quer morango, né? Senta Eu quero morango Ai, filho, tem bem pouquinho Não, senta aqui no tapete No tapete pra poder comer O pé errado aí, ó No chinelo O pé errado no chinelo Senta Senta de frente pra mamãe Aí eu vou dar um morango pra cá O que é que você tá fazendo com esses tênis aí, meu filho? Ó Yes 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 Mais pra trás Isso, sim, foi melhor Depois ele pulou My God Agora ele falou Yes Você é quem? Falando inglês já, né? Sabe que essa idade É a idade boa Botar eles no inglês? Sim Tá alfabetização Acho que ele vai junto Com o T.T. Nas aulas de inglês Tá bom esse morango? Não é, Vitória Ô A draga pra comer morango, né? Falentinho Falentinho Ele não quer morango Não quer morango Não quer morango Esse é do falentinho Vem cá Eita Não, não é pra colocar aqui dentro Come o moranguinho Não, não é Ó a draguinha do morango Ô Vitor Ô do pé errado no chinelo Vitor, vem comer morango Não, a minha meia não, Falentinho Vem comer morango, vem Ó Vem comer Isso não é lugar pra botar o tênis também, né? Ai, eu tirei não pra sentar, né? É Bonito isso Ó Ó, Valentinho Ê Pega direito Tá bom esse morango? Senta, Vitão Senta Tem morango no queixo dele Ó lá Sim Ó, Vitão Onde é que tu vai, Vitor? Ó, Valentim Cara, esse tá meio azedo pelo jeito, né? Ele tava azedo esse aí, hein? Vitor Como é que engole tudo, né? Ó, Vitário O último pra você Vitário Senta, Vitário Senta pra pegar morango Senta Ó, terminou Quem comeu, comeu Quem não comeu Não tem Ei, é pra comer, Valentim Terminou agora o morango Terminou o morango Quer mais morango, Vitor? Não Quer mais morango? Não Não Eu acho que tu devia comer mais morango Não Quer mais morango? Sim 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 Sim, 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 sim Sim, 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 sim 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 Acabou, amor, é igual Não tem, não, acabou Morando, agora, acabou Ah! Então tá, pessoal? Depois a Sabrina filmou mais um pouquinho Que eu vou dar uma descansadinha agora, tá? Tu não vai filmar? É depois Foi, agora vai sair água de coco Quero só ver o que vai acontecer Com certeza é outra esculhambação Tá virado de novo Ah, não, agora tá certo, Hidro E tu, Valentim? O Vitório tá de boa Na frente do circulador, né? É uma boa, né? É legal, né? Será que ele vai conseguir tomar? Vitor Meu Deus do céu Vitor Só caiu o circulador, né? Ó, Vitor Água de coco Nós vamos botar a venda daqui uns dias do circulador Com umas obras de arte desenhadas nele aqui, ó É, tem umas obras de arte desenhadas nesse circulador Deixa, ó Vem, ó, o Vitório Ó Pronto, deixa aí que a linha não cai, né? Ó, não puxa, Valentim Ó, água de coco Estão tomando assim, né? Não, levanta Levanta, senão tu vai te afogar É, em pé Igual os mano Tá bom essa água de coco? É, tá bom? É É, tem um peixe aí, né? Toma, Vitória Toma Bata na boca, isso Vira Vocês tomaram tanta água da piscina Que não precisa tomar água de coco agora, né? Não Não, né? Não precisa, né? Olha, neném Ó, neném Tá derramando Ó, ó, tá cuspindo Bora Isso não dá certo aí Calma, Valtem Tem que ensinar, Valtem Não é, não dá certo aí Vai ficar internamente com a mamadeira? Não, né? Copo? Copo vai ser pior Porque vai jogar tudo Não, né? Vocês estavam tomando a água Dentro da piscina com o copo? Não Não Ah, tá bom Ah Não Não Tá bom Tá bom Essa água Desculpa Você acabou Dá pra mamãe Pra mamãe guardar o copo Ó Tem um ninho aqui, ó Mamãe Seus dois filhotinhos Espintinho, né? Aham E aqui tem um terrível Ah, não Abençoado Ei Helicóptero Helicóptero Isso mesmo Ô, Valentim Ô, Valentim Mostra pro pessoal Saber não é de Totoquinha Tá mudando até agora Vai na Totoquinha Helicóptero, né? O Vitor vai andar de Totoquinha O Vitor vai andar de Totoquinha Ele sabe andar Bibi Isso, anda pra frente Bibi 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 Ainda tu vai Vai dar uma banda aí, né? Bicho Tem bicho lá Já tão botando medo em vocês, né? Dizendo que tem bicho de geladeira Bicho daqui Bicho pra pão Boi da Aquada Preta É A Cuca A Cuca Botando medo em vocês Chuta que adianta Ainda bem que vocês não acreditam Ainda bem que não acreditam Cadê a Cuca, Vitor? Cadê a Cuca? Fala pra dentro Vila Vitória Numa boa, né? Ih, olha aqui Ai, ai Recente e arrumado Tudo essa sala Não tem um minuto De sossego, né? É Tá empinando com a Totoquinha? Tá empinando com a Totoquinha, né? Olha lá Olha a esquilombação dos carrinhos Alvin O Vitória vai lá ajudar Tá empinando com a Totoquinha Que que foi? O que que é isso aí? Tá Vocês gostam desses carrinhos, né? Não, não é para jogar Não é para jogar, bota no chão Isso, é para andar no chão Não é para jogar, é para andar assim, ó É, esse carro aqui é o carro do bandido Bandido, né? Carro, carro, carro 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 E como é que faz a galinha? Cocó Cocó E como é que faz o pintinho? Piu, 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 piu E o cachorro, como é que faz? A mamãe A mamãe A cocó está lá em cima da geladeira, né? Tem a cocó lá em cima da geladeira A mamãe está dormindo? Eu acho que vocês deviam dormir também, né? Esse aqui não vão para lá agora Não, esse não é para brincar agora É brincar com os carrinhos, né? Brincar com os carrinhos no chão Não, só me conheço Saiu, saiu, saiu Saiu, saiu Saiu, saiu Saiu, viu, viu, viu Saiu, viu, viu Ó, não tem nada Ó, aqui, ó Viu, 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 viu Ai, ai, ai Na mão Na mão Outra, na mão Na mão Aí dá uma mãe Ó A gente vai dormir aqui, né, nós Vontade a gente tem Uma tarde preguiçosa, né? É Não, não joga, Vitório O que é esse carro? Carro Carro Como é que faz o carro? A buzina que faz bip-bip O carro como é que faz? Não joga, Vitório Ei, eu vou guardar Tudo esses brinquedos Se você Se jogar mais um Eu vou guardar Com licença, pessoal Só um pouquinho Vitória, Vitória, Vitória Essa Sai Sai, Vitória Não vai passar, entendeu Não é brincadeira Não bate no rosto Vitória, Vitória Sai Eu vou pegar o secador O que é? Bolado no nariz da mãe? Passa lá Passa pra lá Passa pra lá Sai Sai, Valentim Tudo obediante, né? Por isso que não obedece a gente, né? Sai O Vicente Ajo faz brincadeira com eles Sai, Vitória Uma bolada Sai, Vitória Sai Papai, tá aqui? Sai Papai, tá aqui? Tem um preso aqui Papai 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 Não grita Não grita Sai Não é brincadeira Beleza? Papai Sim! Então vem! Vem, me dá também! Espera, espera, espera... Espera! Está muito bem! Sai! 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 Deu! Deu! Não, não, não! Vocês vão ver! Calma! Calma que vocês vão ver! Calma, Vitor! Briga com o Teté! Calma! Vai! Vai! Sai! Sai! O Valentim está na frente do secador! Sai! Você vai correr! Tu bateu nele, né? Sai! Vai que tu bateu! Guarda! Guarda lá o secador! Guarda! Não quero jogar! Deu! Chega-te no quarto do Teté! Deu! Deu! Chega-te no quarto! Ei! Chega! Vem pra cá! Vitória e Valentim, Vitória, vem pra cá! Vitória! Vem pra cá! Vitória! Vitória! Deu, viu Vicente! Não ameaça com o chinelo! Não ameaça com o chinelo! Não ameaça com o chinelo! Não vai entrar! Isso! Segura pra eles não entrarem! Só isso! Eles desistem! Não dá mais, né? Não dá mais, né? Vem, Vitória. Vem, Vitória. Não provoca, Vicente, que é pior. Vem pra cá brincar aqui, Vitória. Não dá? Só segura lá e deu. Tá? Daí é pior que tu tá provocando. Acho que é brincadeira. Por que vocês vão conseguir? Barricada. Esse aqui é mais. Esse aqui não tem. Emprega lá pro papai, isso aqui. Aí não, Valentim. Valentim, aí não. Não. Não, aí não. Não, não é pra entrar no banheiro. Ai, meu Deus do céu. Só um pouquinho, pessoal. Agora pega a mão. Não. Agora pega a mão. Tchau.